Hoje tá um dia complicado, né? Quem não tá armado? O pai é. Eu mesmo. Com quem o Cabloso conversou? Tô duro. Isso, o que será que vai ficar com isso aí? Vai ter reunião? Não sabemos. É que eu tô duro que tá aí no desmanche agora. É, mas eu tô duro é só a ponte. Sim, ele que tá fazendo a ponte. Nossa. Cara, não sei o que aconteceu com aquele... Com aquele Vista 2 não, mas... Cara, mais três pessoas. Fecha o time, tá? Pô, Matt, deixa eu te falar. O que você falou que eu tô duro? Valeu, valeu. Olha o outro carro lá na ponte, ó. Olha o outro carro passando lá, ó. Falei assim que eu precisava... Falei que precisava conversar com o cara do Levi e perguntei se ele poderia fazer a bala pra nós. Ele falou que... Ele escolheu um dia ruim, viu? Ele falou que... que vai ligou pra ele, entendeu? Falou que vai ligar pra ele e vai me passar o que vai ser decidido lá. Se ele vai falar com nós agora ou não. E é isso. Escolhi um de perto. Mas fiquem esperto na rua aí, vocês, tá? Vamos ver isso, rapaziada. Nem pra rua eu vou, né? Vai ter acesso a essa casa aqui, ó. Eu podia pegar essa five aqui e trocar na minha fajuta, né? Tô vindo moto aqui perto do terreno. Então, irmão, nós vamos ver dessa fita aí pra cima dos caras, só que... Nós temos que ver qual vai ser do corre do desmanche e o que o chefe quer, porque nosso 01 tá viajando, tá ligado? Então, como nós não podemos sair metendo louco sem o aval dele, então nós só vai meio que... Uma robozona. Só que ela tá muito longe de mim, tá ligado? Tá, vamos lá. Aborda ela lá. Tamo na manhã, Dinizão. Tá, desceram? Desceu, desceu. Ah, foi mais. Aí, vieram com o farol aqui bagaçando. Ah, não. Esse talheiro é engraçado. Cadê ela? Ela tava lá na frente, naquele morro lá na frente, ó. Ela parou lá, olhou pra cá e depois saiu. Eu só vi ela descendo. Pega as motos aí, vamos pro cassino, rapaziada. Liga o farol. Liga o farol, isso. Quem é que tá aqui? Chegou aí, Aila? A Lia? É, que era online. Pode ir, pode ir, que eu fiquei aqui atrás. Acelerada todo mundo aí, vai rapidão. Ó, a Maroc aqui na frente, ó. Só acelera. Mano, você tá com cara de dar ruim, rapaziada. Se parar um, todo mundo desce e atira. Tá com cheiro de merda, hein, mano. Deixa eu ver se ação que ela tá... Gatilhada já. Ó que tá afetando aqui. Não, né, não. Esquece. Mano, vou ir direto ou é pra esperar vocês? Não, pode ir direto. Todo mundo vai direto, rapidão. Pra primeira esquerda, hein. É, isso. Já viram aqui na esquerdinha aqui, vamos por trás. Todo mundo bem, né? Espera um pouquinho isso, espera o braço, cara. É, tem alguém lá atrás, eu não tô vendo mais. Espera o braço, espera o braço. Espera o braço, cara. Lambo passou, eu digo bora. Segue eu aí, Sam. Você não seguiu essa conta. Vai breve, vai na frente. Ó, o Huracan subiu aí, ó. De novo, mano. Mano, se eles me dão a voz, eu vou... Volta pra esquerda. Eu vou afundar a bala. Afunda a bala. Ele tá me seguindo, viado. Vai pro cassino. Vai pro cassino. Cara, o mano vai demorar um minutinho aqui ainda pra me trazer o bagulho. Fechou, fechou. Vai pro cassino. Pode ter sido que você ser sequestrado. Eu vou entrar no cassino e vou afundar a bala. Entra dentro do cassino, a maloca que tá vendo... Calma, limpa a rádio rapidinho, rapaziada. A maloca que me seguindo também, tá? Entra no cassino, todo mundo. Eu tô aqui. Ele tá ali na porta, viado. O bagulho vai ficar louco. Entra dentro do cassino. Lá dentro mesmo. Eu já tô aqui, mano. Ele ficou... Eu tô aqui já. Ele ficou na porta. Mano. Calma. O bagulho vai estrolar agora, rapaziada. Tem ninguém aqui na porta. Vai deixar as motos visíveis aqui? Não. Saca a moto dentro da garagem aqui, ó. Saca a moto dentro da garagem. Todo mundo. No YouTube. Depois eu vou se inscrever lá. Vou deixar. Saca a moto lá, hein? Tá lá dentro. É que fica aqui do lado de fora. Fica aqui do lado de fora aqui. Aqui dentro. Não. Fica aqui dentro. Fica um. Fica três aqui dentro. Mas deixa eu te falar. Você não quiser conversar com os... Você não quiser conversar com os caras, viado? Eu queria, velho. Mas é que os caras querem sequestrar nós. Você tem o número dele? Tenho. Porque, mano, os caras... Os caras estão sem fundamento, mano. Tinha que trocar uma ideia, viado. Deixa eu. Fica aqui fora. Um ou o que é que eu vou te parar dentro? Entra aqui dentro também. Não ouve som, tá ligado, né? Não, fica aí dentro. Fica aí dentro. No lugar que você possa matar ele. No lugar visível aqui. Posso ver o vídeo. Tá. Fica mirado um aí. É, o bagulho aqui gera mesmo, mano. Mas... Mas é boqueta. Porque, tipo, nós não tá... Zica. Nós não tá forte, tá? Nossa rapaziada não tá aí hoje. É da hora pegar nós quando nós tá forte também. Tá bonito. Eu jurava que tinha que sair daqui atrás. Ó, fique esperto. Fique esperto, tá? Se vir, cês tá ligado. Porra, mano. 4 contra 20 vai ser foda, tá? Vai, vai. Isso mesmo. Será que a gente tá resolvendo ainda. Então tem que ter cuidado aí pra não bater o ânus dele, né? Ô, o bagulho também, mano, é tipo, se chegar alguém nosso depois, não depois que já tinha começado, né? Mas alguém ficasse no táxi ali, tá ligado? Se alguém chegasse por agora já, a Caroline lá. Caroline, você tá armada aí? Tô, mas bem dela pequena. Tá, ó, vai ser o seguinte. Tá vendo a loja que eu te mandei aí? Na frente desse lugar tem um táxi. Tem um táxi. Tu vai fazer o seguinte. E se teu amigo aí tá com... Ele tá armado ou você tá sozinha? Eu tô com ele, mas eu não sei se ele tá armado ou não. Vê se ele tá armado. Aí qualquer coisa ele vai de faca mesmo. Então faz o seguinte, vocês ficam no táxi, vocês dois. Ficam no táxi e fica quietinho. Deita lá e fica lá. Nosso movimento. Fechou? Tá. Star, e aí? Nada. Tá. Onde é que o talir tá? Eu ouvi alguém batendo aqui nas fotos americanas. Onde o talir tá? Calma aí. Nada, tá. Todo mundo pega a moto e vem aqui na frente do cassino. Tá chegando aí. Mano, tem que alinhar o bagulho do ônus, viado. O que você tá aí, Tyler? Achei do bar, né, no cara? O Doutor falou aqui, os caras estavam... Todo mundo hostil, ninguém confiou num no outro, tá ligado? Ele vai marcar uma lock, vai armado, todo mundo armado, vai conversar com os caras, tá ligado? Como que vai funcionar? Todo mundo aqui chega aqui que eu vou explicar. Isso, explica aí porque nós temos que ter argumentos, senão vai ficar só você debatendo, entendeu? Todo mundo chega aqui no cassino, por favor. É só o círculo. Se o pai sabe do assunto, se o pai é bom nas palavras, hein? Aí solta os verbos, pai.